Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Já são praticamente 10 para as 3 da tarde. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer no meu lar. Organizei tudo o que tinha que organizar. Dobrei as roupas que eu lavei ontem, já guardei tudo e agora estou aqui, ó, fazendo a minha leitura. Este livro é do padre Fábio de Melo e o título deste livro é Quem Me Roubou de Mim. Você já leu? Se você não leu, procure esse livro e faça uma leitura. Ele é muito bom. Gente, eu estou numa parte que está na página 75, fala sobre a maturidade. Quando eu cheguei nesta página, eu fiquei lembrando como foi que a minha maturidade veio surgindo dentro de mim. E eu acredito que muita gente, às vezes, fica pensando, quando é que eu vou ter a minha maturidade? Mas a maturidade é um processo, né? Você tem que aceitar e a maioria das vezes ela vem através de um sofrimento, através de algo que aconteceu na sua vida e aí você tem que dar aquela parada e dizer, opa, tenho que enfrentar. E é assim que você consegue ter a sua maturidade, é você enfrentando todas as situações, olhando para você, para dentro de você e vendo qual é a sua participação na vida em relação ao que está acontecendo. Eu vou ler para vocês um pouquinho do que está escrito aqui, só para você ter uma ideia. Que leitura maravilhosa, tá? Eu vou virar aqui a câmera para poder você acompanhar junto comigo, tá bom? Um momento. Olha, gente, o que eu preparei para o meu lanche, uma saladinha de fruta, olha que delícia, né? Então, o livro é este aqui, deixa eu mostrar a capa, tá vendo? Essa é a capa do livro e eu vou ler com você um pouquinho. Então, vamos lá para a leitura. Página 75 e o tema, a maturidade, que diz assim, Todo ser humano é chamado ao amadurecimento, mas todo amadurecimento é processual, isto é, consiste no movimento que nos pede busca diária. Acreditamos que a graça de Deus se antecipa em nos favorecer, mas é na labuta do dia a dia que vamos tomando posse da maturidade que nos realiza. Então, o que podemos tirar deste parágrafo, desta leitura? Sabemos que a maturidade é uma busca, né? Ver as coisas com transparência é um treino diário que devemos aceitar. Olhar para nós e começar a observar quem é você, quem sou eu, é aceitar com vontade de mudar, né? Então, meus amores, ao terminar de ler este capítulo, eu tenho aprendido o quê? Que a maturidade é algo que você tem que conquistar, né? Através do seu dia a dia. É você aceitar muitas coisas acontecendo em sua vida, você parar e analisar a si próprio. Deixar de culpar as pessoas, as outras pessoas, dos problemas que estão acontecendo e analisar o que foi que você aprendeu com tudo que está em volta da sua vida, né? Onde foi que eu fiz parte, né? Eu estou me sentindo bem por isso, por que está acontecendo isso na minha vida? Então, você começar a descobrir o que realmente está acontecendo. Não é ser frio, é ser racional, tá bom? Controlar as situações. É tipo um aprendizado diário, tá certo? Que aos poucos você vai crescendo, né? Porque você vai começar a se questionar. Tem que se questionar. Olhar para dentro de você, né? Assumir os seus atos, né? Melhorar na vida, né? Que todo sofrimento, ele pede um amadurecimento. Viu? Isso é fato. É através do sofrimento, através das dificuldades que a gente tem uma maturidade. Mas você tem que aproveitar quando acontecer essas coisas na sua vida. Essas oportunidades, tá bom? Isso é uma coisa que só você que pode resolver. Eu vou te dar um exemplo bem simples. E você vai observar que é realmente assim como eu estou falando. Ó, quando você vê uma borboleta, você acha que aquela borboleta nasceu borboleta? Não. Ela era uma lagarta, né? Depois teve todo o processo pra poder se transformar numa borboleta. Do mesmo jeito é a nossa vida. Tem um processo. É essencial você passar por esse processo. Não pode pular. As coisas estão acontecendo, aí você dá... Não, deixa pra lá. Não quero saber, não. Não é assim. É você olhar pra situação. É você assumir o que está acontecendo com a sua vida. Né? E ver as coisas com transparência. Tá? É um treino diário de aceitação. Quem você é, é aceitar com vontade de mudar. Então, a borboleta, ela não deixa passar os processos. Ela tem que enfrentar. E pra ela se transformar em borboleta, dói. Né? Não é simplesmente acontecer ou não. São dias e dias. Ela entrando naquele processo de transformação. Até surgir aquela borboleta linda e maravilhosa. E é o que acontece com a nossa cabeça. Depois que você passa por esse processo de maturidade, você começa a enxergar as coisas com outros olhos. E você começa a ter uma... Você vê uma visão melhor de vida. Você começa a valorizar as poucas coisas que acontecem na sua vida, né? Então, você começa a distinguir o que é bom, o que é essencial e o que não é bom. Entendeu? Então, a gente não pode perder a oportunidade de entender quem somos nós, né? Isso chama-se resignificação, tá? Então, pra que você possa também crescer na maturidade, você precisa ler muito, você precisa pensar, você precisa buscar muito, se questionar, Entender com mais profundidade o que está acontecendo dentro de você. E aí, você vai entender o seu universo. Você vai ver que tem coisas que acontecem na sua vida, no dia a dia. E aí, você vai olhar e vai entender que aquilo que está acontecendo tem um porquê. Então, não é que a pessoa é frio, seja uma pessoa fria e tal, não. É a pessoa ser racional, né? É saber controlar as situações, controlar as emoções. Aqui tem outra parte do texto que fala que o tema é o seguinte, os contextos dos sequestros, né? Aí, olha só o que é que diz aqui. Deixa eu colocar esse meu lanchinho aqui. Olha só o que é que diz aqui na leitura. É sempre um privilégio conviver com pessoas maduras. Ela nos beneficia com o equilíbrio que a maturidade lhes rendeu. São geralmente boas conselheiras, pois não intencionam, nos moldam de acordo com seus desejos. Tá entendendo? A pessoa não fica condicionando, intencionando os outros a fazer o que a gente exige, o que tem que ser. Não. A pessoa madura entende o que está acontecendo e deixa a pessoa também no seu tempo, né? Então, por zelar constantemente pela própria liberdade, a pessoa madura se empenha em promover a liberdade dos que por ela passam por sua vida. Então, é isso. Se você é uma pessoa que está no processo de maturidade, você vai observar como o seu pensamento muda. Então, a gente vê que as outras pessoas têm que passar por isso. E que a gente pode também ajudar, mas às vezes a pessoa não quer. Então, uma pessoa madura, o que é que acontece? Ela, como está escrito aqui, promove a liberdade dos que por ela passam por sua vida. Entendeu? E é isso. São as escolhas, né? Então, a gente precisa escolher cada dia ser melhor. Né? Porque todo mundo tem oportunidade de crescer na vida, de ter maturidade, mas é preciso querer. Maturidade é algo que a gente tem que buscar. Então, você precisa ler muito, você precisa se questionar bastante, se aquilo que estou fazendo é correto, é errado, por que isso, por que daquilo. E começar a pensar realmente em si e se descobrir e entender que as outras pessoas também terão o seu tempo, né? E dar liberdade para que a pessoa possa seguir o seu caminho. Ninguém pode forçar ninguém a ter maturidade. Mas se você está querendo ter uma maturidade, então você tem que buscar, você tem que ler, você tem que ver o que está acontecendo dentro de você, tá? Ver, assumir. Porque os problemas vêm, as dificuldades vêm, né? E a gente não pode simplesmente jogar a culpa um na culpa do outro. Não, a gente tem que assumir nossos atos e ver qual a nossa parcela ali diante da situação. E ter maturidade de enxergar o que tem que ser enxergado. Né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ler o restante do livro. Se tiver alguma coisa também que eu possa passar para vocês, eu vou passar. Se vocês se interessarem, né? E aproveite, dê seu like. Se inscreva no meu canal. Faça parte, né? Do meu canal, porque aí você vai receber todas as notificações quando eu lançar o vídeo para vocês, tá bom? Então, ó. Beijo no coração. Que já são quase quatro e meia da tarde. Vou passear agora com o meu cachorrinho como de costume, porque esse horário também é dele. Tá bom? Então, até breve. Tchau. É ser racional, tá bom? Controlar as situações. É tipo um aprendizado diário, tá certo? Que aos poucos você vai crescendo, né? Porque você vai começar a se questionar. Tem que se questionar. Olhar para dentro de você, né? Assumir os seus atos, né? Melhorar na vida. Que todo sofrimento, ele pede um amadurecimento. Viu? Isso é fato. Através do sofrimento, através das dificuldades, que a gente tem uma maturidade. Mas você tem que aproveitar quando acontecer essas coisas na sua vida. Essas oportunidades. Tá bom? Isso é uma coisa que só você que pode resolver. Eu vou te dar um exemplo bem simples. E você vai observar que é realmente assim como eu estou falando. Ó, quando você vê uma borboleta, você acha que aquela borboleta nasceu borboleta? Não. Ela era uma lagarta, né? Depois teve todo o processo para poder... E você vai observar que é uma borboleta nasceu borboleta nasceu borboleta.